Vacinação em massa e agenda econômica. Esses foram os principais temas na pauta de um encontro do presidente Jair Bolsonaro e ministros com empresários ontem à noite em São Paulo. Depois da reunião, o ministro da Infraestrutura reforçou a capacidade de produção nacional de vacinas. Já o ministro da Economia afirmou que o Brasil é o único país que acelerou reformas estruturais no meio de uma pandemia. Nós fomos abatidos pela primeira onda, o PIB brasileiro caiu, voltou em ver. Os empresários estavam hoje dizendo, e eles contribuíram muito durante essa crise, dizendo que não vamos morecer, vamos continuar combatendo a crise. E esse início de ano, a arrecadação está vindo bem acima do início do ano passado. A geração de emprego, 260 mil empregos em janeiro, 400 mil novos empregos em fevereiro, empregos formais. Da mesma forma, a atividade econômica veio o dobro do esperado pelo índice de atividade do Banco Central. Então a economia brasileira está se reerguendo de novo, precisa da vacinação em massa, porque não vai haver crescimento e não vai haver retomada da economia, se a saúde do povo brasileiro não estiver bem. Nós já temos mais de 40 milhões de doses distribuídas, e agora a gente começa a produzir também, só na Fiocruz, mais um milhão de doses por dia. Ou seja, agora a gente está engrenando a produção, uma aposta que foi feita para nos dar alguma autonomia em relação ao resto da comunidade internacional. Então foi uma aposta correta, que vai começar a produzir fruto também. Então foi importante isso.